Noticiário Regional com Nicolau Fernandes. A fraca visibilidade no aeroporto da Madeira condicionou a chegada dos aviões. Um voo da TAP proveniente do Porto, com chegada prevista para as 9, divergiu para o Porto Santo e, entretanto, já efetuou o voo para o Funchal. Há também um voo da EasyJet proveniente do Reino Unido, com chegada prevista pelas 11h40 e que foi também obrigado a divergir. Há ainda registros de alguns atrasos, tanto nas chegadas como nas partidas, mas os atrasos não são significativos. A PSP na Madeira leva a cabo uma operação que tem como objetivo fiscalizar a utilização do telemóvel pelos condutores. A polícia divulgou-se alguns dados sobre esta matéria e fica a saber que nos primeiros quatro meses deste ano o Comando Regional da PSP registrou 126 infrações pelo uso do telemóvel durante a condução. O comunicado acrescenta que esta contraordenação, classificada como grave pelo Código da Estrada, pode ser punida com uma coima de 120 a 600 euros e pode também ficar sem carta de condução entre um mês a um ano. Seis municípios da Madeira estão entre os menos sustentáveis do país. É o que revela uma lista municipal em Portugal que fez uma avaliação com notas de vários critérios que não têm apenas a ver com a atividade autárquica. O estudo define quatro dimensões. Governação, desenvolvimento económico e social, eficácia nos serviços à população e sustentabilidade financeira. Ora, os municípios com pior classificação são todos de pequena dimensão. O município de Santa Ana aparece no sexto pior posto. Teófilo Cunha lembra que 90% das receitas da autarquia de Santa Ana são prevenientes do Orçamento Geral de Estado. O Autarca sublinha que para tornar o município sustentável teria que aumentar as receitas próprias por via dos impostos e isso garante que não vai fazer. A Câmara Municipal de Santa Ana é uma Câmara que depende de 91, 22% de receitas proponentes do Orçamento Geral do Estado. Ou seja, só 8% a 9% são receitas próprias. Para reduzir essa... ou para melhorar essa receita de legado obrigaria a Câmara Municipal a aumentar as receitas próprias, nomeadamente no caso do INI, no caso do Imposto de Transações Onderosas, no caso do Imposto Único de Circulação, que são receitas próprias, e até no caso da volatilidade e taxas curadas nas municípios. Não estamos a fazer algumas melhorias para aumentar a receita, mas nunca será uma receita para permitir a sustentabilidade da Câmara Municipal de Santa Ana com receitas próprias, porque, volto a dizer, não conseguimos passar de 8% a 9% para o valor que poderia tornar a Câmara sustentável. Sem pôr em causa os dados estatísticos do ano passado, o Teófilo Cunha, que também é Presidente da Associação de Municípios da Madeira, defende as Câmaras Municipais independentemente do partido que está no poder. O Autarca admite que há questões que podem ser melhoradas, no entanto, adverte que, se for para cumprir à risca todas as regras, dois terços das autarquias fechavam portas, pelo que defende o Presidente da Câmara Municipal de Santa Ana, que é preciso olhar para as pessoas e não apenas para os números. Temos que melhorar alguns fatores? Normalmente digo sim. Agora, se eu trocar os números económicos pelas pessoas, não troco. Não troco, nem contem comigo, nem penso que os colegas da região, para trocarmos os números pelas pessoas. Porque se as Câmaras no passado eram chamadas desposistas, o governo central foi muito, muito, muito mais desposista que as Câmaras Municipais. E quanto à questão das estatísticas de trabalhar, tem a ver com a questão de manter ou não manter câmaras na região automática da Madeira e também em Portugal continental. Porque se formos levar essa regra à risca e ver meramente os números económicos, nós encerrávamos provavelmente mais de metade ou talvez dois terços das Câmaras do país, porque elas dependem do Orçamento Geral do Estado. A reação de Teófilo Cunha, a Presidente da Câmara Municipal de Santana, e também da AMRAM, a Associação de Municípios da Madeira, aos dados divulgados pelo Rétim Municipal Português, em onde apresentam seis municípios da Madeira que estão entre os menos sustentáveis do país. Alegando razões de segurança, a Eutolsat, uma empresa que está na Zona Franca da Madeira, impediu a entrada dos jornalistas que acompanhavam a visita do cabeçadilista do CDS ao Parlamento Europeu, Nuno Melo. Esta é a justificação, pelo menos dada pelo segurança à entrada. Além de Nuno Melo, faziam parte da comitiva, entre outros o líder do CDS de Madeira, Rui Barreto, e a também candidata ao Parlamento Europeu, pelo CDS de Madeira, Margarida Pocinho. A delegação também esteve no Engenho do Porta Cruz, onde aí não houve restrições à comunicação social. Nuno Melo salientou a importância da União Europeia para um país como Portugal e para uma região como Madeira. O cabeçadilista do CDS ao Parlamento Europeu lembra que dedicou grande parte do mandato à defesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira. E ficam também críticas ao PS que, diz o candidato, tentou destruir a Praça Madeirense. Em causa, sublinha Nuno Melo, está a sustentabilidade da região. O Partido Socialista, desde pelo menos 2009, através de alguns dos seus principais deputados e do Governo, quando lá esteve, procurou sempre destruir o Centro Internacional de Negócios da Madeira, o que sucedeu também nesta legislatura, através, nomeadamente, da doutora Ana Gomes. Não fosse as invectivas da doutora Ana Gomes contra o Centro Internacional de Negócios da Madeira e, provavelmente, um processo que está em curso não existiria, porque não parou enquanto assim não acontecesse. E a minha visita cá tenta, através de testemunhos reais, demonstrar como o Centro Internacional de Negócios da Madeira, de facto, cria emprego e cria riqueza. E, portanto, seria importante que quem se esforça por destruir o Centro Internacional de Negócios da Madeira fizesse estas visitas e, através delas, percebesse a diferença desta realidade para a região. Eu, francamente, não percebo como é que é possível votar num partido como o Partido Socialista, que há muitos anos tenta destruir esta realidade que é fundamental para a Madeira. Isto não tem a ver com partidos, nem tem a ver com política. Tem a ver com a riqueza e a sustentabilidade de uma região que tem no Centro Internacional de Negócios da Madeira um dos seus principais ativos. As críticas de Nuno Melo ao PS encausa o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Já a candidata do PSD esteve na Escola Profissional Francisco Fernandes, Cláudia Aguiar, diz que é um bom exemplo do aproveitamento das verbas comunitárias na referência ao investimento que tem sido feito na área da formação e na qualificação profissionais. Do FEDER, naquilo que é a construção das infraestruturas que apoiam os formantes que por aqui passam. Estamos a falar de oficinas que hoje aqui visitamos que realmente dão todas as ferramentas necessárias para que quem passa aqui por esta qualificação possa estar apto para entrar no mercado de trabalho melhor preparado. Temos aqui duas oficinas que se destacam e se calhar são das melhores em termos a nível nacional e, portanto, há de destacar este processo de aproveitamento destes fundos. O PSD, no próximo quadro financeiro plurianual, aprovou no Parlamento Europeu que o Fundo Social Europeu tenha um montante de 106 milhões de euros. Portanto, aquilo que queremos é que esse montante seja mantido, que não seja reduzido e dar especial atenção para um fundo adicional de 400 milhões de euros para as regiões ultraperiféricas. Cláudia Aguiar garante que no próximo quadro financeiro plurianual o PSD continua a trabalhar para que a dotação financeira do Fundo Social Europeu seja mantida. A candidatura da CDU ao Parlamento Europeu visitou algumas zonas afetadas pela aluvião de 20 de fevereiro de 2010. Ricardo Lume denunciou a inércia do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal na resolução dos problemas que ainda hoje afetam as populações no campo da barca, junto à Ribeira de João Gomes, localidade fortemente afetada pelo temporal. O candidato da CDU lembrou que, nove anos depois da catástrofe, muito ainda está por fazer. Existem zonas que deveriam ser prioritárias, tendo em conta a necessidade de garantir a segurança de pessoas, bens e infraestruturas, mas que, infelizmente, ficaram esquecidas no tempo, praticamente abandonadas. Ricardo Lume considera inconcebível que após a criação da Lei de Meios, que garantia mais de mil milhões de euros para a reconstrução em três anos, ainda faltam utilizar 459 milhões. A candidata do PS Madeira às eleições europeias defende a criação de um plano europeu de políticas de habitação que proteja os mais necessitados. Sara Serdas visitou o Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, Casa. Ficam os elogios a esta instituição que responde a situações de carência. Estamos aqui já visitar o Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, aqui em Altecer, o papel fundamental que esta instituição realiza em dar respostas e em proteger aqueles que estão mais vulneráveis. E daqui destaco para estas eleições europeias aquilo que o Partido Socialista apresenta para a Europa. O novo contrato social para a Europa em que um dos seus eixos é uma nova agenda social. Este novo contrato social para a Europa pretende que ninguém fique para trás. E aqui nós defendemos o reforço de mecanismos europeus de combate à pobreza, o reforço da proteção aos mais vulneráveis e também defendemos a criação de um plano europeu de políticas de habitação que proteja os mais necessitados e que combata a exclusão social. Neste sentido, também importa referir o papel que esta instituição tem em todas as notas proporcionar uma refeição quente a quem mais precisa. O único requisito é apenas terem fama, independentemente qual o seu estado nessa situação. Isto é um papel fundamental para dar resposta àquelas que são as pessoas que estão em situações muito vulneráveis. Também aqui há de destacar o papel que a Câmara Municipal da Funchal, da Autarquia, teve na cedência de espaço para a sede e para a cantina num belo exemplo de cooperação inter-instituições em prol da nossa sociedade. Sara Serdas lembrou que para estas eleições europeias o Partido Socialista apresenta um novo contrato social para a Europa. O objetivo é que ninguém fique para trás. A professora da Universidade de Campinas e investigadora Cátia Ornelas o treinador do Mónaco Leonardo Jardim e o secretário da Educação Jorge Carvalho foram os 10 alunos da UMA que receberam o prémio Alumni. Uma distinção é estudantes ou antigos estudantes que passaram pela Universidade da Madeira e se destacaram nas mais variadas áreas. Este prémio foi entregue pela primeira vez. A cerimónia que assinalou os 30 anos da UMA começou também pelo doutoramento honoris causa de Larry Leroy Constantine uma referência na programação e que em 2006 foi contratado pela Universidade onde permaneceu até 2013 quando completou 70 anos. Larry Constantine que tem um vasto currículo internacional destacou a importância de ter passado pela Madeira e num discurso comovido lembrou vários episódios vividos na Madeira. Na cerimónia quase todos os intervenientes criticaram o subfinanciamento da instituição e os graves problemas que as escassez de verbas do orçamento de Estado implicam para o estabelecimento de ensino superior. Dentro de um ano deve estar concretizada a obra de requalificação da Marginal entre a Ribeira Brava e a Tabua uma empreitada que viu já o ato de consignação ser assinado entre a autarquia e a empresa AFA. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava no dia do Conselho uma obra que custa quase 3 milhões de euros e permite a reabertura da estrada mas em sentido único da Boa Ribeira Brava um investimento que como refere Ricardo Nascimento é muito desejado pelas populações. A reabertura desta estrada muito desejada pelos Ribeira Bravens portanto vamos assinar a consignação um contrato no valor de 2,8 2 milhões de 829 mil euros que tem a ver no âmbito da reabilitação da Marginal Avelino da Avenida Avelino Engenheiro Ribeira mais conhecida pela Marginal de Nova Tabua e querido achar patente e faço isto porque não é todos os dias temos uma obra de quase 3 milhões no Conselho se há uns anos atrás era o Pau Nosso que ele ia infelizmente por um lado infelizmente por outro nos meus mandatos não é algo que foi patente até digo foi a primeira vez que levai uma contratação pública à reunião de Câmara desde que sou presidente por este sexto ano que o subteve mas dizer e queria frisar hoje e tentámos solanejar este ato e pelo facto de ser também o dia 6 de maio foi uma promessa assumida e cumprida por parte do doutor Miguel Albuquerque numa venda à Ribeira Brava em 2017 Um grande investimento na Ribeira Brava Ricardo Nascimento não garante que após a obra marginal seja 100% segura mas tem uma certeza a obra mitiga o risco e é também uma mais-valia para o Conselho a Autarca diz que esta primeira intervenção será seguida de outras para expandir o corredor pedonal e ciclovia no dia do aniversário do Conselho o presidente do governo regional reiterou o compromisso de avançar com o centro de Alzheimer na Ribeira Brava Miguel Albuquerque fala de um investimento no valor de 800 mil euros quero também dizer que não há nenhum drama relativamente ao centro de Alzheimer o que aconteceu foi conforme estava programado e estava escrutinado nós tivemos que fazer uma revisão dos fundos comunitários conforme o senhor padre Bernardino estava informado e neste momento temos os 800 mil euros disponíveis para fazermos o contrato com o senhor padre Bernardino que é a direção do centro social e para o que há de São Bento para a construção do primeiro centro de Alzheimer na Madeira portanto aqui a Ribeira Brava mais uma vez vai ser pioneira e os meus parabéns e vamos com certeza assinar o contrato o presidente do governo fez questão de lembrar que estão a ser concretizados todos os compromissos assumidos pelo governo naquele concelho Miguel Albuquerque diz ainda que a Ribeira Brava está no caminho certo a finalizar uma sugestão para logo à noite a partir das nove horas tem lugar a terceira ação do projeto Capelas ao Luar desta feita na Capela de Nossa Senhora da Ajuda em São Martim no Funchal uma iniciativa que começa conforme o habitual com o apontamento de música barroca assegurado por elementos da Orquestra Clássica da Madeira o qual se segue pelas nove e meia uma visita guiada por Francisco Clodo momento que também é aproveitado para o lançamento do folheto patrimonial organizada pela Direção Regional da Cultura esta iniciativa cumpre neste ano a quarta edição tendo já contado nas anteriores com mais de 3 mil participantes depois da Capela de Nossa Senhora da Ajuda seguem-se ainda este mês a Capela de Nossa Senhora da Consolação no Caniço a 21 e a Capela de Nossa Senhora da Boa Hora em Câmara de Lobos lá mais para o fim do mês a 28 Toda a informação em www.dnoticias.pti a Capela de Nossa Senhora da Boa Hora 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 da Boa Hora